Saudações pessoal, fazendo mais um videozinho aqui, agradecer mais uma vez essa galera que está inscrito aí no meu canal, muito obrigado a todos aí que estão nos recepcionando aí no seu celular, notebook, tablet e computador, muito obrigado a todo mundo aí porque é muito gratificante saber que eu não estou sozinho galera, que vocês estão comigo e muito obrigado mesmo esse final de semana que passou, não esse, mas o outro né, porque eu fui lá em Campo Belo, um evento lá, mas o horário que eu cheguei lá, que era o encontro de motociclistas também estava bem fraco, então eu não fiquei muito tempo lá não, até fiquei na expectativa de encontrar o Jefferson da cidade de Santana do Jacaré, mas não deu para encontrar o cara lá porque o movimento estava um pouco fraco lá, eu falo em termos de... o horário também, eu acho que o meu horário não foi muito bom e eu tinha que ir para outros lugares e por isso eu dei essa volta de... saindo aqui de São Sebastião, indo destino Formiga, virei para Campo Belo e de lá eu fui para Santo Antônio do Amparo e por isso não deu para ver esse parceiro, esse colega aí, o Jefferson, mais um salve aí para ele e fica para a próxima cara, a gente encontra aí, se Deus quiser vai ter outro evento aí para a gente se encontrar e trocar umas ideias aí e falar um pouco do que acaba que nos interessa bastante, que é moto né, motocicleta e mandar um salve para o meu irmão também, o Anselmo GT1, que sempre está comentando aí os meus vídeos um salve também para o Pastor Blog Motoblog salve para o Guilherme Motoblog também e em breve eu vou estar fazendo um outro vídeo de salve também daqui a pouco tempo eu fiz um vídeo, vou esperar mais um pouco e em breve também, assim que atingir os 1.600 inscritos, vou fazer um outro sorteio rápido dos chaveirinhos do canal né já já, se Deus quiser, estamos chegando, o canal está desenvolvendo e evoluindo bem é muito gratificante, graças a Deus, muito bom mesmo saber que vocês estão comigo e é isso aí galera estou muito satisfeito com a máquina aqui também motoca eu considero ela uma 250 muito boa e graças a Deus os vídeos que eu estou fazendo sobre ela e falando dela também muita gente está concordando com o que eu falo vê que não é mentira o assunto é sério eu falo sério em questão que eu não tento mentir zoar nem falar muito assim exagero sobre a moto a moto é isso aqui mesmo e é muito bom a moto se pensar em trocar, pensa as vezes mas só se fosse uma moto semi nova ou uma Ninja 300 mesmo porque a R3 infelizmente não dá também não a R3 enquanto não dá o 2017 para mim não, 2017 não o ano que vem já é 2017 enquanto não dá o 2019 por aí esperar ela porque eu não vou arriscar comprar moto nova não provavelmente não e por isso eu eu vou optar se um dia trocar para uma semi nova mas ainda está longe de acontecer isso e é isso aí galera vou ficando por aqui mais uma vez agradecer a todos vocês aí que estão acompanhando meus vídeos que estão assistindo dando aquele like muito obrigado e fui e se inscreva no canal Obrigado.